Bem-vindos, nerds, tetudos, fãs de jogos, pra mais uma parte da campanha. Aqui é o Ogro, analista de Esports. Fazendo a campanha do COD, MW2. Agora a plataforma deve ser aquela que teve o trailer. Você entrava, né, ficava caindo água, pau, na chuva, na visão bem obscurecida, todo mundo... Oh, vai ser isso aqui, velho. Tinha um trailer, né? Do MW2. Vocês lembram? Equipe Shadow, o míssel tá nessa plataforma. Eu quero atenção total. O míssel tá nessa plataforma. Tem três hakeers pra ir... Uma Fenex Kona e uma F-TAC Recon. Vamos, Ale... Alejandro. Mate os inimigos na parte inferior da plataforma. Soap comigo. Graves. Mini-bac? Isso aqui tem pouca bala, né? Deixa eu ver essa mini-bac. É tipo a Bullfrog? 60 balas, gostei de você. Você vai com a... Vai com a... Vai com a F-TACzinha só. Puxando, ó. Limpo. 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 Vamos subindo. Tem um M16 aqui. Uma Kastov híbrida. Cara, essa F-TAC aqui, eu acho que eu não vou ficar com ela, não. Uma Kastov híbridazinha. Estou indo para o deck principal. Qual o seu status? Estou embarcando no navio com o Shadow 3. Entendi. Estou indo. Vamos entrar indo. Estaram lançados. Estou tirando os inimigos, PT. E eles sabem que a gente está aqui. A gente tem que ir rápido. Equipe Shadow, avancem. Achem aquele container de uma vez. Estou estopiado, indo. Uma M16. Vamos logo. Boa, granada. Nossa. Ué? Sinalizadores? Nem fudendo. Eles vão lançar o míssil. Corre o míssil. Vai dar merda. Meu Deus. Vamos lançar o míssil. Corre, 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 corre. A... C sorta... Me carregado. Company bar. censurador. Tempo. Tempo. Carregado. Shadow 1 aqui. Plataforme assegurada. Indo para o container. Na porra do navio Nossa, e o navio tá longe, velho Como? Vazneve, 9K Pegaram a Vazneve 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 Usa a rampa Entrou na tora, velho Dentro do navio Pegou a rampinha Uma baita rampinha Vamos lá A gente tem que chegar naquela porta Vazneve Vazneve Orbit Pegu Cardi E Pegu Estão Pegu Pegu Vaso no ovo Caramba Balançando pra caralho Daí, 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 daí Daí, 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 daí Por onde que eu subo? Plantman sube Ponte de comando Droga Bloquearam a porta Explode a porta Sai, molecada Dale Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que tem um míssil explodindo aí Deu o pulo do golfinho Nossa, dei bala no Graves Mateo Graves Casualidade Mateo Graves Ponte é dois andares acima Nossa, deu tiro no Ghost Sem querer Mas desviou no chapéu do cara Matei o Ghost Matei o Graves, matei o Ghost E aí, como é que eu subo aqui? Dei volta, dei volta, dei volta Vamos Graves Maldito Limpo, limpo Aí, agora sim Não Comandos, 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 comandos Controles, controles Desarma o míssil Desarma o míssil Digitando Funciona, 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 funciona Funciona, funciona, funciona Funciona, funciona, funciona Não dá pra desarmar Por quê? É tarde demais Não dá pra abortar? Sim, mas a essa altura já não dá mais, pessoal Puta merda Cold Eagle Shadow 1 aqui O míssil tá preparado e prestes a sair Copiado? Ok, Shadow Se não dá pra desarmar, a gente detona Copiado, encarregado Detona, detona, detona Sou, vai pros controles A gente tem que fazer isso junto A gente não tem tempo Então vamos rápido, irmão Entendeu? Tá bom, tá bom Controle Com o míssil Caralho, os caras vão pular no mar, velho No mar revolto Tá, tô nos controles Diagnóstico Diagnóstico Pra passar pelo login Limpar Limpar e moda ao mesmo tempo Claro Pronto Peraí, o que que é isso? O nome disso é tecnologia O nome disso é tecnologia Agora eu preciso do último dígito na linha 2 Dois Linha 2, coluna 1, último dígito FC Não, pera Não É F8 Linha 2, coluna 1 Linha 2, coluna 1 Pera Último dígito C Ou são os dois últimos dígitos? Charlie Tá indo pra Nova Orleans Não Tá mais Nova Orleans Só aperta executar Executar Nova Orleans New Orleans Podia ter detonado no ar, né? Tinha que detonar a plataforma Matou todo mundo Puta merda Eu nunca vi uma coisa dessa, cara Você tá bem? Afirmativo E você? Tudo bem aqui, irmão Encarregado da Gold Eagle Shadow 1 aqui Míssel e plataforma destruídos Copiado Shadow 1 Bom trabalho Saiam daí Volte pra base E aí? Vocês trabalharam bem Entendido Vamos pra base Dei um tiro no Graves? Dei Dei tiro no Ghost? Dei também Precisava afundar pra dar forma? Não precisava Dava pra jogar um míssil no meio do mar E aí? Agora nós temos que pegar o Hassan O que é isso? Míssel já foi pro saco Isso é o futuro imediato Pode parar por aí O quê? Você me ouviu Você tá louco? Essa é a minha base Que base o quê? Isso aqui É uma instalação secreta considerada Que eu gostei E tomei Vocês são dispensados Obrigado pelo seu serviço Caralho, velho É o que a Valéria disse, não é? Isso me faz pensar O que mais eu não sei Sobre a sua conexão Com a chefe do tráfico Que merda Você falou pra mim? Entendeu? Você passou dos limites, Graves Não faz isso Não faz Isso Ninguém tem que se machucar aqui Caramba, velho Você tá ameaçando a gente? Soldado Eu não faço ameaças Eu dou garantias Então não Façam isso Vou ligar pro Shepard O General Shepard Mandou um alô Ele me avisou Que não iam gostar disso Sabia, velho Ele tá me colocando No comando dessa operação A partir de agora Que filho De se meter E deixa que os profissionais Resolvem isso Sabia É porque a gente tá falando Como se isso tudo fosse negociável Isso não é Tenho as minhas ordens E vocês têm as suas Quem que cê tá pensando Que é, cabrón? Meus homens estão aí Eu acho que não Seus homens Foram Presos Braves Que caralho Vai, Johnny Vai de uma vez Solta Vai Velho do céu Você tá aí, Ghost? Isso foi um puta erro, irmão Não precisava ser desse jeito Filho da puta Acham eles Caralho Essa campanha, velho Eu sabia que o Shepard Ia ser um arrombado Eu sabia que ele ia ser um arrombado Eu sabia que ele ia ser um arrombado Eu falei com vocês desde o começo Estão gostando, velho? Deixa o like, compartilha E se inscreva no canal Não se esqueça de se inscrever no canal Um beijo do Hugo Nosso conteúdo é diferente E se inscreva no canal